Que horas são, Prata? Aliás, que horas são, Cátia Gradela, que está cobrindo as férias do nosso querido Dante? Tem que me falar que eu não enxergo não, nega. Diga. São 10 para as 8, exatamente. Olha, antes de chamar a agenda dos candidatos ao governo, um dos princípios fundamentais da justiça é a chamada presunção da inocência. Ou seja, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Foi assim que Pimenta Neves seguiu, sem ser preso, eu confesso, há 10 anos. Há 10 anos, Pimenta Neves, que matou a jornalista Sandra Gomidi, viu, com dois tiros nas costas, está livre. E ele foi condenado, foi julgado e condenado. Daqui a pouco, uma reportagem de Vinícius Cunha sobre a impunidade do nosso país. A defesa do senhor Pimenta Neves, jornalista também, entrou com mais de 20 recursos só nas instâncias superiores. Ou seja, trocando em miúdos, aqueles que podem pagar bons advogados, sabem que podem entrar com recursos intermináveis para não deixar esse trânsito julgado. E por isso, ficam soltos, viu? Daqui a pouco, mais informações. Porque agora, vamos saber a agenda dos candidatos ao governo do Estado para hoje. O candidato Jacques Wagner, da coligação para a Bahia, a seguir em frente, cumpre a agenda como governador pela manhã. Às três da tarde, participa de um encontro no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil. Às seis e meia da tarde, tem compromissos de governo. Marcos Mendes, do PSOL, faz campanha pela manhã na cidade de Santo Antônio de Jesus. À tarde, visita outros municípios da região. À noite, grava programa eleitoral. O candidato Paulo Souto, da coligação Uma Bahia Merece Mais, é o entrevistado do Bahia no Ar, aqui na TV Itapuã, com Daniela Prata. Depois, grava programa eleitoral. À tarde, viaja para Teixeira de Freitas, onde faz caminhada e participa de um evento político. O candidato do PCB, Sandro Santa Bárbara, dá entrevista para uma emissora de rádio. Depois, tem reunião com militantes do partido. Luiz Bassuma, candidato do PV, dá entrevista para uma emissora de televisão, mais onze e meia da manhã. À tarde, grava programa eleitoral. Às seis horas, participa de um encontro sobre meio ambiente. Às oito da noite, faz palestra para estudantes. O candidato da coligação Uma Bahia Tem Pressa, Gedel Vieira Lima, grava programa eleitoral pela manhã e à tarde. E como você acabou de ver na agenda, o candidato Paulo Souto, tudo bem, é o nosso convidado de hoje. Bom dia, candidato. Bom dia, tudo bem, infelizmente. Seja bem-vindo. Obrigado. Com essa entrevista, nós finalizamos a nossa série de conversas com os candidatos ao governo do Estado. Mas antes de começar, de fato, a entrevista, vamos saber um pouco mais da sua história. Vamos lá na biografia. Paulo Souto nasceu em Caetité, no sudoeste da Bahia, em 1943. Passou a adolescência na cidade de Ilhéus, onde começou a trabalhar em rádio. Na década de 60, mudou-se para Salvador e estudou geologia na Universidade Federal da Bahia. Foi professor por 16 anos. Em 75, entrou para a vida pública e atuou em várias secretarias de governo. Em 1990, foi eleito vice-governador na chapa de Antônio Carlos Magalhães. Em 95, assumiu o governo pela primeira vez. E em 98, foi eleito senador da República. Em 2002, foi novamente vencedor nas urnas. E assumiu pela segunda vez o mandato de governador da Bahia. E a nossa entrevista com o candidato ao governo, Paulo Souto, começa a contar agora. Temos 10 minutos. Olha o nosso reloginho ali. Candidato, como perguntamos a todos os que vieram aqui, o senhor que já foi governador, que sabe mais ou menos como é que é essa questão da gestão, os problemas que o nosso Estado tem, o que faria na situação das barracas de praia? Onde foi o erro? Olha, o erro fundamental, primeiro, interromperam o projeto Orla, projeto do governo do Estado, que nós começamos, fizemos a primeira fase entre a Maralina e o Jardim dos Namorados. E o projeto previa uma solução para esse problema. Então, o primeiro erro foi esse. Agora, o segundo erro, já que havia uma decisão da justiça, e ela era absolutamente irrecorrível, o que eu acho é que prefeitura e governo do Estado teriam ter que se preocupado com o drama social daquelas pessoas que trabalhavam naquelas barracas. Era preciso dar a elas alguma alternativa para que elas pudessem trabalhar. porque o problema era previsível, iria acontecer, havia uma decisão da justiça. Então, o foco maior naquele momento seria esse, antecipar uma solução para essas pessoas que trabalhavam nessa área. Eu me lembro, eu vivi, não era exatamente a mesma coisa, mas eu vivi, quem não se lembra, por exemplo, do problema do Costa Azul. Está lembrado? Aquela ruína que nós tínhamos na praia, onde eu acho que mais de uma centena de famílias moravam nas condições mais indignas possíveis, era um problema grave. O que é que eu fiz? Antes de qualquer intervenção sobre o local, nós construímos casas, construímos casas, nós demos algumas alternativas de trabalho para aquelas pessoas. Depois que as casas estavam prontas, nós fomos lá, explicamos, essas pessoas foram transferidas e o Costa Azul se transformou no que é hoje, um belo colégio, uma área de lazer para a população. Portanto, era uma coisa previsível e Prefeitura e Estado, e o Governo Federal também, falharam porque não cuidaram de dar uma boa solução para o drama social dessas pessoas. Candidato, como é que o senhor vê a sua pontuação nas pesquisas? Depois da eleição do governador Jacques Wagner, o senhor lembra, naquela época o senhor pontuava muito bem e no final houve um reverso. Como é que o senhor vê esse resultado atualmente? Olha, o resultado, eu continuo na segunda colocação. Nós estamos no caminho de buscar um segundo turno, onde a eleição assume características completamente diferentes. Eu acho que nós temos ainda 30 dias para a eleição. Eu estou preocupado agora, sobretudo, a minha grande preocupação é mostrar a você a verdade do que está acontecendo na Bahia. Nós não tínhamos antes esse direito, porque praticamente só havia propaganda do governo. Eu quero aproveitar o programa para mostrar a verdade. A população decide, ela é soberana, ela vai escolher quem ela considera melhor, etc. Mas ela precisa saber a verdade. E nós vamos fazer isso. Da agora em diante, fazer tudo para que a população conheça efetivamente o que está acontecendo com a Bahia, o que está acontecendo com a segurança pública. Agora, eu mesmo estava lendo jornais, uma nova tragédia na chacina, no Nordeste de Amaralina. Essa área, nós tratamos com o maior cuidado. Nós fizemos um programa Viva Nordeste, que era um programa de combate à violência, mas um programa social, que praticamente envolveu toda a comunidade. Os índices foram lá para baixo. Quando o governo novo entrou, acabou o projeto. Vocês me desculpem a expressão, mas acabou por birrar. Só porque era um projeto do governo anterior, projeto que estava dando certo, que diminuiu os índices de violência, a criminalidade baixou, o resultado é esse que está aí. Entendi. Em relação ao que o senhor disse, o que está acontecendo, então, na Bahia, na sua opinião? E quais seriam as suas propostas de solução? O senhor que já geriu, não é? E sabe mais ou menos quais são os problemas, como eu disse antes. O que está acontecendo com a Bahia é que aqueles setores que são fundamentais para a maioria da nossa população e que são de responsabilidade do governo do Estado, realmente estão numa situação muito próxima ao caos. Segurança pública. As pessoas dizem, ah, mas isso está acontecendo com o Brasil todo. Não é verdade. Enquanto aqui na região metropolitana de Salvador, em quatro anos, nós aumentamos em 76% o número de homicídios. Em São Paulo caiu 38%, em Pernambuco caiu 38%, no Rio de Janeiro caiu 25%, e na Bahia aumentou 76%. Por quê? É evidente que isso é um problema de gestão na segurança pública. Eu digo o seguinte, nos hospitais, por exemplo. Olha, as pessoas nos hospitais do Estado, quando tem sorte, vão para a maca nos corredores. Ou então acontece o que aconteceu no ano passado, né? Mais de 450 pessoas morreram nos postos de saúde da Prefeitura porque não conseguiram ser transferidas para os hospitais. Porque a tal da regulação, que virou um nome maldito para as pessoas que precisam do atendimento da saúde, é uma coisa boa se for bem feita, né? Não consegue abrir vagas nos hospitais estaduais. Essa é que é a verdade. Não adianta dizer que está construindo hospital novo, etc. E o atendimento continua de má qualidade. O que o senhor não conseguiu fazer no seu governo, na sua avaliação, e que gostaria de fazer agora? Olha, nenhum governante pode ter, enfim, a ideia de que conseguiria fazer tudo, né? Isso realmente é muito difícil. Eu acho, por exemplo, que nós avançamos muito na educação. Nós colocamos, por exemplo, o nível médio em praticamente todas as cidades baianas. Por menor que seja, tem lá o curso do nível médio, para o jovem concluir o nível médio. Isso é uma coisa boa. Nós reduzimos muito a defasagem entre a série e a idade do aluno. Isso é outra coisa boa. Mas eu confesso que o nosso avanço, do ponto de vista da qualidade do ensino, ainda poderia ser melhor. E, infelizmente, ainda não melhorou. Ainda não melhorou. Então, esse é um ponto que eu considero fundamental. Eu acho, mas claro, tem tantas outras coisas, né? Nós temos que diminuir os nossos índices de pobreza. Eu trabalhei muito no semiárido, na região do semiárido. Hoje eu fico me perguntando, pergunta alguém que está acompanhando aí. O governo não construiu uma única barragem nova na região do sertão da Bahia. A barragem é importante por quê? Porque ela acumula água. Estou falando das barragens de porte médio. Ela acumula água. Ela permite que daí possam se fazer adutoras para atender a população. E o governo não protesta, por exemplo, no caso da transposição de São Francisco. Estão tirando água da Bahia para levar a 300 quilômetros de distância, para irrigar, por exemplo, terras no Ceará, etc. E as populações próximas ao Rio São Francisco, muitas vezes, algumas delas ainda não têm água. Ainda não têm água. Ou nós temos o quê? 2 milhões de hectares que poderiam ser irrigados. E vai se irrigar o Ceará, vai se irrigar o Rio Grande do Norte, né? E os projetos na Bahia andando de uma forma muito lenta. E eu considero também que faltou ao governo da Bahia defender os interesses do Estado. Nós estamos perdendo investimentos, por exemplo, para outros Estados. Não que a Bahia tenha que ter tudo, mas alguns investimentos que são lógicos da Bahia, eles têm ido para outros Estados e o governo tem assistido isso passivamente, sem fazer um único protesto, porque não quer desagradar o PT. Eu quero dizer o seguinte, eu gosto muito, eu sou do Democratas, mas no momento que o meu partido ficar contra a Bahia, eu vou ficar contra o meu partido. Eu ia perguntar exatamente isso para o senhor. Essa questão das alianças. Como é que o senhor avalia? O senhor que já tem experiência nesse assunto. Como é que seria? Digamos que a Dilma Rousseff vencesse e o senhor vencesse aqui. Como é que seria essa relação com o governo federal? Olha, a melhor possível, como foi boa a minha relação com o presidente Lula. As pessoas, às vezes, ficam imaginando outras coisas. Não deixou de ter nenhum desses programas naturais, normais, no governo federal? O conhecido programa Luz para Todos começou quando eu estava no governo. E nós fizemos, junto com o governo federal, milhares de eletrificação nas propriedades. O programa Bolsa Família também, que começou no governo de Lula, quando eu estava no governo e se cadastrou aí um milhão de famílias na Bahia. Então, não há nenhum problema contra isso. Agora, o que eu tenho certeza que aí eu faria é defender os interesses da Bahia quando o governo federal decidisse contra os interesses da Bahia. Decidisse, não intencionalmente, mas decidisse por algum outro motivo, aí eu tenho a obrigação de defender. E levar projetos para que não aconteça o que está acontecendo agora. A BR-101 está sendo duplicada em todo o Nordeste. Se você foi recentemente lá entre Natal e Recife, você já passou em trechos de uma bela estrada duplicada que é a BR-101. Por amor de Deus, por que a BR-101 não foi duplicada na Bahia? Por quê? Ninguém sabe. E de onde tirar recursos para fazer tudo o que a gente precisa aqui? Olha, nós temos que primeiro dar prioridades. Eu acho, por exemplo, que nós estamos chegando a um nível tão insuportável na segurança pública que essa tem que ser uma prioridade. Eu fico satisfeito, por exemplo, quando faz parte do programa do candidato Serra criar um Ministério de Segurança Pública para apoiar os Estados na questão da segurança. Nós temos quanto tempo, Kátia? Um minuto. 50 segundos para suas considerações finais, candidato. Não, eu agradeço e quero dizer à população isso. Eu quero ser julgado, não apenas pelo que eu já fiz no governo, mas pela projeção para o futuro, para o que eu pretendo fazer, para o que eu pretendo fazer na área de segurança, de saúde, que está lá no meu site, no meu programa de governo, desde o primeiro dia da campanha. E que a população saiba a verdade. Essa que é a coisa importante. E nós vamos procurar mostrar à população a verdade nesse tempo que nos resta no programa eleitoral. Muito bem. Quem quiser assistir novamente essa entrevista pode ficar à vontade através do itapuanonline.com. Candidato, muito obrigada. Bom trabalho para o senhor e até mais, viu? Muito obrigado, Lúcio. Bom dia para o senhor. Bom trabalho e boa viagem. Hoje vai para Peixeira de Freitas. Pode continuar sentado, candidato. E daqui a pouco, graças a Deus, tem as notícias do esporte. Eu vim com minha camisa do Bahia hoje. E eu sou uma chivunque. O pessoal que salta de paraquedas sabe o que significa isso, não é verdade? A preparação do Bahia para a partida de hoje contra o Santo André. Eu acho que eu vou assistir esse jogo. Bora, Léo Santana. Pronto, eu vou. E o Vitória que enfrenta o Internacional. Mãe, eu sou tricolor, mas eu desejo toda sorte por Vitória. Calma, 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 torcida rubro-negra. Os leões querem me engolir quando eu falo que eu sou tricolor. Mas enfim. E também a impunidade. A impunidade, mais um caso, mais uma família que sofre, mais uma família que além da perda do seu ente querido, tem que sofrer com o assassino solto. Há seis anos, os pais de um jovem assassinado aguardam a prisão do autor. Veja aí um trechinho. Era uma pessoa que apontava para tudo na vida, sabe? Então, é uma dor muito grande para mim em ter acontecido esse crime bárbaro e esse assassino até hoje solto.